Passando para dar mais uma dica aqui no PowerPoint, dessa vez ensinando vocês a fazerem uma capa para as atividades escolares, tá bom? Depois que tiver aqui com sua folha aberta, nesse caso o design é em retrato, né? A folhinha é em pé. Você vai no Google onde você tem costume de pegar suas imagens, escolhe a imagem de sua preferência, vou escolher essa, vou copiar, levo lá no PowerPoint, colo minha imagem aqui e posiciono a imagem bem no centro, nesse caso que eu vou fazer. Aonde você desejar você pode colocar a imagem, centralizar, depois eu abro uma caixinha de texto e coloco aqui minhas atividades, levo aqui para o centro, né? Para o meio em cima da capa e aí eu também faço uma caixinha de texto aqui para colocar o nome do aluno na parte de baixo, aqui abaixo, tá? O mês de referência das atividades. E esse modelo aqui também com o menino, né? Com a pipa, você repete só as caixinhas de texto e aqui bem simples, quando você precisar é só recorrer a esse vídeo e seguir o passo a passo e fazer suas... E aí